Todo mundo, todo mundo quer, todo mundo quer, vamos lá. Vamos lá, ó. Já vai pro baileiro? Peraí, ó. Ô, Mani. Ô, Mani. Isso é um assalto, hein? Casca da vaca, ele tá aqui negra esqueada. Que que é? Nossa, não sei, Casca da vaca. Eu tô falando que isso é um assalto. Pata. Bata. Bata. Pata. Tá peraí. Bata. Meu Deus. Ô, ô. Tá, 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 deixa o pato aqui, ó, pá. Eu pago. Quanto é que é, hein? Quanto é que é? Quanto é que é? Fica quieto aí, meu irmão. Dez. Doça. Tá. Tá aqui, tá aqui. Agora, pelo amor de Deus, atenção agora, hein? Atenção. Eu quero avisar pro senhor que isso é um assalto. Olha aqui, ó, na minha mão. Casca na basta, que não é basta que a basta. Eu tô meio azarado. Mais azarado que técnico do Corinthians. Isso é coisa. Eu saio pra assaltar, entro num supermercado que o dono é russo. Ô, camarada, pelo amor de Deus, isso é um assalto. Foi que droga, meu Deus do céu. Lá se foi meu dinheiro. Foi meu dinheiro. Essa foi minha. Já paguei, é meu. Prejuízo é meu. Eu falei pro senhor que isso é... É? O que? Pipoca. Pipoca. Por que pipoca? Pipoca. Tá vendo? Ele deixou o selo dele. Eu deixou o selo. Aí, vai. Deixa o selo aí, né? Tudo bem. Mas quanto é que é isso? Eu pago. Eu pago, eu pago. Não tem problema, não. Eu pago. Deixa eu ver se eu me entendo com o senhor até o final do assalto, pelo menos. Tá aqui. Tá bom aí? Agora eu volto a insistir. Pelo amor de Deus. Eu que eu quero mesmo é... É dinheiro. Dinheiro. Carneiro. Carneiro. Dinheiro. Carneiro. Carneiro. Que que é? Carneiro. 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 Meu Deus do céu. Eu vou ficar no prejuízo desse assalto. Não tem jeito. Cansa. 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 Eu pago. Não tem problema, não. Contando que no final, leve o Deus fazer, né? Cascarosa. No final, só dá uma folha, não dá? Cascarosa. Aqui, ó. Cansa. Cansa. Meu Deus do céu. Como é que eu faço pra esse camaradinha aí me entender? Isso é que eu tenho que... Cascar na vaca. Cascar na vaca. É pra entender. Pra entender. Cascar na vaca. Cascar no Reino do Português, tá aí? Aí, cara. E seu Pássik, quanto é que é isso, amigão? Por favor. Vão. E seu Pássik, o Açã. E seu Páss, 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 páss. Cascar na vaca. Tá aqui na vacia. Tá, 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 tá. Vão, tá aqui. Vão, vão. Dô até uma gruja pro senhor. Tá aí. Agora também eu vou saber como é que é que se assalto em roço. Algum problema aí, ó Didi? Não, não. Ô meu, tá tudo bem. Tudo bem? Eu tô aqui só tô querendo um, um, um quilo de, um quilo. Filé, me ron. Filé, me ron. Filé, me ron. É isso aí. Filé, me ron. Filé, me ron. Filé, me ron. Doação. 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 Camaradinho, seu assalto, assassino. O que você disse? Não é nada, não é nada. Eu tô pagando, eu tô pagando, eu tô pagando. Inclusive, só pode perguntar isso aí. Eu não deixei nada na conta, eu paguei tudo. Pode ficar tudo. Tá bom. Pra mim tá bom, tá? Tá em boa conta. Eu vou pegar o pato. Então, Didi, como é que foi o mercado? Acabaram os assaltos, hein? Ô, Cromado, tudo em cima, rapaz. Depois que eu aprendi russo, acabaram os assaltos e o lucro aumentou.